Você não precisa recuperar o seu dinheiro da mesma forma que você perdeu. Olá, aqui é o Rafael Yanchi e eu ajudo as pessoas a investir em imóveis com mais segurança, com mais rentabilidade e com mais previsibilidade. E no vídeo de hoje eu quero explicar melhor que você não precisa recuperar o seu dinheiro da mesma forma que você perdeu. Sendo que eu peguei essa ideia desse livro aqui, o Ferramentas de Titãs, do autor Tim Ferriss. É um livro que eu comprei recentemente, é um livro bem denso, praticamente uma bíblia. E nesse livro aqui ele fala em uma sessão do livro de algumas perguntas que ele se faz. E aí uma dessas perguntas é, eu preciso realmente recuperar o dinheiro da mesma forma que eu perdi ele? Sendo que nessa parte do livro ele explica que ele comprou uma casa há alguns anos atrás, acho que era em 2004 mais ou menos, e ele comprou essa casa financiada e ele morava nessa casa. Só que o mercado lá na Califórnia, aonde estava essa casa, ele caiu. E o Tim, ele estava pensando em se mudar para outra região. E aí o que aconteceu foi que ele não conseguiu vender essa casa rapidamente, e mesmo se ele tivesse vendido a casa, ele teria um prejuízo de 150 mil dólares nesse negócio. E aí o que ele fez? Ele viajou, ele se mudou e deixou a casa vazia por algum tempo, só que os seus amigos ficavam o tempo todo enchendo o saco dele, dizendo para ele pelo menos alugar a casa, porque ele estava perdendo dinheiro ao deixar a casa lá vazia. E aí o Tim Ferriss uma hora abriu mão e disse, ok, vou botar essa casa para alugar. E ele fez isso, colocou a casa para alugar e deixou em uma imobiliária. E ele diz que mesmo tendo essa consultoria de uma imobiliária lá para fazer a função com o inquilino, ele estava tendo muita dor de cabeça com aquela casa. E aí teve uma noite que ele parou e se perguntou, será que eu preciso realmente reaver o capital que eu estou perdendo com essa casa ao investir em imóveis, ao continuar com essa casa basicamente? E aí ele percebeu que não, que aquela casa ali estava trazendo muito mais dor de cabeça do que realmente algum tipo de lucro. E aí o que ele fez? Ele colocou a casa para vender, ele vendeu a casa, ele teve um prejuízo considerável, ele não diz aqui no livro quanto que ele teve de prejuízo, mas o que aconteceu foi que ele teve muito mais paz de espírito, ele teve muito mais tranquilidade para reaver esse capital em outras estratégias, através de outros investimentos ou de outros negócios. Eu estou trazendo esse vídeo aqui porque eu sei que muitos investidores ou muitos compradores, eles compraram um imóvel quando o mercado imobiliário aqui no Brasil estava numa alta há alguns anos atrás, ali em 2012, 2013, 2014. E dali em diante, de 2014 em diante até agora, 2008, o mercado imobiliário está numa baixa. Muitas pessoas acabaram meio que perdendo dinheiro comprando um imóvel muito caro já e o imóvel permaneceu no mesmo valor, não continuou subindo como estava subindo antes ou até mesmo deu uma caída nesses últimos anos. E muitas pessoas poderiam vender a sua casa mesmo tendo prejuízo para poder ter cabeça fria, para poder ter um pouco mais de tranquilidade, para investir em outras áreas ou até mesmo investir em imóveis, mas colocar esse dinheiro para rodar e basicamente esse vídeo mostra, ou essa história do Tim mostra, que você não precisa ganhar dinheiro da mesma forma que você perdeu o dinheiro. E isso aqui acontece muito com ações também, vários investidores com ações acabam perdendo dinheiro e a nossa mente meio que diz, ou meio que nos influencia a querer recuperar esse dinheiro da mesma forma que a gente perdeu. E isso nem sempre é o melhor a se fazer. E aí você pode se perguntar, quando você estiver passando por essa dificuldade, se você realmente precisa recuperar o seu dinheiro da mesma forma que você perdeu. Um outro exemplo bem interessante que eu quero deixar aqui nesse vídeo é o exemplo dos jogadores de carta, dos jogadores de 21, blackjack, pôquer. Muitas vezes esses jogadores, eles perdem dinheiro numa mesa ou numa mão de carteado e eles tendem a querer recuperar o dinheiro deles naquele jogo e naquele momento. E nem sempre isso é o melhor realmente. Muitas vezes eles devem voltar pra casa, assumir o prejuízo e no próximo dia eles podem encontrar com um pouco mais de cabeça fria outros investimentos ou outras formas de ganhar ou de recuperar o dinheiro que eles perderam. E essa analogia do carteado, do pôquer, ela é bem interessante porque normalmente o que acontece é que esse jogador, ele acaba perdendo mais dinheiro ao continuar jogando, querendo recuperar o dinheiro da mesma forma. E aí, no caso do Tim Ferriss e no nosso caso aqui do mercado imobiliário, isso também muitas vezes pode acontecer. Você fica segurando o imóvel com você e não aceita vender ele mesmo com um prejuízo e o que acontece é que muitas vezes você está tendo muito mais dor de cabeça com aquele investimento, você não está conseguindo seguir adiante com a sua vida e muitas vezes você segurar esse imóvel faz com que você continue perdendo dinheiro porque esse imóvel vai precisar ter manutenção, esse imóvel vai ter inquilinos que nem sempre vão pagar super bem. Então, é importante você ter essa ideia em mente que você não necessariamente precisa recuperar o seu dinheiro da mesma forma que você perdeu ele. É isso então, vou ficando por aqui com esse vídeo. Se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você já passou, se já aconteceu isso contigo de alguma forma, em alguma parte da sua vida, também deixa aqui embaixo um comentário me contando como que isso aconteceu. Se você gostou mesmo, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser se aprofundar um pouco mais em estratégias de investimentos em imóveis, aqui embaixo eu sempre deixo um link para você se inscrever na lista VIP do Educar Imóveis e receber o e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis, aonde eu te conto três estratégias que você pode usar para realmente fazer investimentos realmente lucrativos. Então, vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais! Tchau! Tchau!